Bom dia, Dourado. Meu nome é Guy e eu moro em Free City. Eu tenho tudo o que eu preciso. Menos uma coisa. Dá licença. Ô, Buddy, você já pensou se existe mais? Mais o quê? Mais do que a gente faz dia após dia? Literalmente, nunca. Hoje vai ser diferente, Dourado. Você está espiando quem aí? Quem é você? A gente se esbargou outro dia. Como é que você me achou? Eu fiquei esperando lá na rua, perto do trem da morte. Guy, eu preciso dizer uma coisa. Não tem jeito fácil de dizer, mas esse mundo é um jogo. Eu quero muito te beijar, isso é esquisito. Me escuta, você não é real. Peraí, quem te beijou? Ô, Guy. Não tem botão pra isso. Ah, mas ele achou o botão. Buddy, se você não é real, quer dizer que nada disso importa? Eu estou sentado aqui com meu melhor amigo, ajudando ele numa fase difícil. Se isso não é real, eu não sei o que é. Millie, eu sei que esse mundo é só um jogo, mas esse lugar, essas pessoas, são tudo que eu tenho. Valeu, Guy. Quem é esse cara? Esse personagem do jogo de videogame Free City tem chamado a atenção, sendo um cara bonzinho. Quem é o cara da camisa azul? Resposta certíssima. Quem será ele ou ela, afinal? Esse perdedor está estragando o jogo, cara. Eu não estou nem aí. Seu Arnold Schwarzen minador do futuro. Extermina ele. A gente está indo super bem. Guy, daqui a dois dias o jogo vai ser desligado. Você e a cidade toda vão sumir. E se a gente puder salvar ela? Isso foi legal? Eu achei muito legal. Podemos mudar nosso mundo, mas nós temos que lutar juntos. Eu não estou entendendo mais nada, mas estou adorando. Eu nunca tinha dirigido um carro. Eu devia ter falado isso antes. Olá pessoal, aqui é o Daily Fact. Você sabia que antes de se tornar o filme do filme baseado em ambos Marvel e DC Comics, além de dozentos de outros blockbusters, Ryan Reynolds costumava seus classes de drama e depois trabalhava no banheiro de noite em uma barriga por anos para gastar dinheiro suficiente para chegar à L.A. Patience definitely pays off. Remember to click here below to subscribe or on the side for more great content.